O merda, eu derrubo meu microfone, porra, o Benaro quer fazer minha introdução, um, dois, três e... Fala, galera, Zepides aqui, e bem-vindos a mais um episódio de porcaria nenhuma, Jake Finn, eeei... E eu não me lembro de onde a gente parou, a gente ia parar na cozinha, porque a gente ia comer banana, uma banana delícia, evidência, Jujuba, foi a Jujuba, agora que eu percebi, mano, eee, lalalalalalalala, ok, tem mais o que aqui, tem o diamante, dá pra pegar não, ficar rico? Esse aqui é o quadro da Jujuba, caraca, Jujuba, eu sei, sei das coisas, ok, temos um cartão de visita, ah, esse aqui, que a gente pode usar pra coisar na cozinha, pra gente comer banana na cozinha, porque eu soube que as bananas é muito saborosa. Ô, porra, eu quero entrar, tem que mostrar esse aqui primeiro pra Jujuba, ah, velho, não é possível que eu tenho que falar com ela de novo. Agora você me deixa ir na cozinha? Pelo amor de Deus, nós ainda... Temos algumas evidências. Não, eu não quis dizer isso, isso que... Mas como? Eu não fiz nada. Velho, olha a cara dessa louca, como é que eu fiz isso? Uma cadeira de Jujubas. Jujubas. Estão em todo lugar. Sim, mas eles não poderiam ter caído primeiro. Prova de novo. O que? Uma cadeira de panfletos. Eu vi pano de panfletos. Ele estava se deslizando dentro da porta do Peppermint Butler quando ele ouviu o ataque. Sim, exatamente. E qual item você sabe que ele estava se deslizando na porta quando Daniel entrou na sala? Hã? Panfleto Jujubas. A cara deles, mano. O que que é isso? A Jujuba é assassina. Tá, ok. Eu estou resolvendo aqui as coisas, os bagulho. Quem é o culpado agora? O papel é mais pesado que a Jujuba. Eu não li, caralho. Eu não li. Papel é mais pesado que a Jujuba. Starkran é sequestrador. Modo de meter empregado terrível. Senão, a Jujuba se deslizou dentro da panfleta. Exatamente. Desculpa, eu desculpe. Quer dizer que era só isso? Não precisava nem de eu ir para a cozinha? Caralho, eu sou um gênio. Acabei de libertar, viu? Eu sou um ótimo advogado, um detetive. Eu não acredito que foi só isso e eu terminei o vídeo cedo. Ah, agora está tudo liberado. Imagina se eu quero ver logo a cozinha, porque, né? Tinha folha na cozinha, eu não descobri para que que serve a folha. Ok. O que que é isso? Sabão. Para que que serve? Ah, para fazer bolha. Tá, ok. Mas só que não tem como fusionar os ingredientes secretos aí. Fusion. Véi, tudo aqui é feito de doce, os ovos são ovos da Páscoa. Não me lembro de vocês terem uma galinha. Já sei, é água com sabão. Pera, sabão, sabão. Opa, sabão. Fazendo um grande salto de água. Ele está indo abaixo da páscoa. Ai, caramba. Tá, o que que temos aqui? Que que é isso aí? Eu prefiro fazer bolha de sabão. A folha. Ok. Tá. A minhoca ali com cabeça de pirulito diz que eu posso combinar coisas. Como é que eu combino? Como é que eu combino? Como é que eu combino? Como é que eu combino isso? E dizem tudo, menos que eu combino. Oh. Ei, agora que eu entendi o troço lá. Tá. Então vamos combinar. Isso. Não acredito. Ah, tá. Tá. Como é que eu... Equipar. Ah, entendi. Não, entendi porcaria nenhuma. Como é que eu transporto pra lá? Sei. Ah, aham. Deixa eu ver com esse troço aqui. Ok. Esqueci de encher isso aqui com água. Agora estou dando uma água rafa com água. Ok. Agora vamos... Adiciona isso, adiciona isso e... A combinação não funciona. Ah, é falta o sabão. Oh, velho. Não, esse troço tá de brincadeira comigo. Haja... Haja inteligência. Ok, agora pega esse aqui. Pega esse aqui. Não, ainda tá faltando alguma coisa nesse mistério. E eu sei o que é. Merda nenhuma. Já descobri o mistério. Ai, meu Deus. Tem uma banana ali. Ai, caralho. Deixa eu pensar que era uma parede. Ai, quem quer tocar numa banana? Um creminho em cima. Ah, é? Pera. E agora? Agora você faz isso, né? Safado. Cachorro. Mentiroso. Ok, não sei porque que eu fiz isso, né? Mas... Vamos entrar. Vamos adentrar. Onde é que eu tô? Meu Deus. Eu estou em um universo paralelo. De Resident Evil. E outro vai se estica. Pra que você se estica? Ou é um portal pra outro universo. Não, cara. Nós não podemos ir para o abracadênio. Quer dizer que eu preciso do abracadênio. Ah, foda-se abracadênio. Eu tenho uma vida. Não sei se era esse o nome dele mesmo, no troço. No desenho. Num recordo. Ei. A princesa disse que você teria a chave para a caixa. Hum... Eu fiz. Mas eu e meu amigo. Estamos no último navio. Nós estamos jogando o cachorro com a chave. Bem... Eles estão no chave lá. Eu entendo, mas eu sou meio novo. E eu não comecei a subir. Eu vou chegar até a próxima semana. Desculpa, filho. Ah, eu tenho um cachorro mágico, mano. Você quer o que? Você... Cadê aqui? Meu cachorro mágico. Ae, chave na mão. Vamos devolver o Mickey objeto. Ei, eu sou muito esperto. Tá, não vou devolver a chave não. A chave é minha. Carai, velho. Não, ele é o culpado mesmo. Ô, guarda. Ele é o culpado. Muito perigoso. Não deixei sair daí por nada. Eu fico com a chave. Ahá. Brincadeira. É... Não, sério. Me protejam, alguém. Enquanto isso, eu vou tentar abrir. Ó a meinha dele, mano. Que fofo. Carai, ele tem aqui as coxas das galinhas. Ele parece um abacate. Pera, o bolo tá na cozinha. Se eu não me engano, o bolo tá na cozinha. Não. Não. Ele está na cozinha. Bolo maldito, sem vergonha aqui. Cadê uma faca? Ô, ô. Esse aqui serve. Vamos gastar água. Oxi. Como assim eu desperdi só quando eu quiser? Ok. Vamos aqui para o reino doce. Encontrar um bolo para o abacadênio. 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 O que que eu posso? Cadinha. Ah, não. Onde é que eu subo? Ah, coméia, 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 coméia. Ninho de abelhas. Ninho de abelhas. Aí a gente faz ele sair. Caraca, velho. Mãe. Eu não sou muito mal. Aê. Meus planos estão dando tudo corretamente certos. Ei, não. Eu tenho algo para você. Ah, beijos. Não imaginam. Você fez isso. Prepare para se defender. Tem um rabo grande. Calma. Tem um rabo. Ele tem um rabo. Ele tem um rabo. Qual é o final? Ops. Qual é o final? Qual é o final? Oxe. O que as bananas estão fazendo aqui? Espera. Hã? Gostaram disso? Hã? Banana desgraçada. Jake, você está com banana. Ou, quer dizer... Você está roubando dinheiro dos outros. Não é válido. Já? Sim, do nada? Tá. Bolo da bacada Bracadênio. Tá aqui. Véi, imagina quando você aqui encher de moscas. Cê é louco. O que é isso? É um plano. Incrível. Já estamos descobrindo algo. Caixinha de fósforos. No reino de fogo. Eu acho que a... A cabeça do fósforo é tipo, né? Chocolate ao leite. Tá. Nenhum sinal de bolo aqui. Ei, chegamos. Que... Que... Candelar... Candelar... Simples. Isso é um candelar... Láparo. Ah, vela. Caralho. Esqueci, esqueci. Calma. Pera. Então primeiro eu preciso colocar a vela. Depois disso. Ahn... Ahn... A sala secreta. Isso não é de verdade. Hum... Exceto que tem dois jacarés aí que podem ser de verdade. O que está acontecendo? É demais para falar, cara. Tem cobra ali atrás. Eu não sei o que aconteceu. Obviamente, o Peppermint Butler foi derrubado dessa sala. E quem é que era, não se importava com o Chet. Então... O que o Chet e o Peppermint Butler ainda estão fazendo nessa sala? Eu não sei, cara. São pessoas canadas. Eu não recebo as pessoas canadas. Eu não recebo as canadas. O que ele gosta de animais exóticos, tá? Tipo, essa maconheira aqui, demonhada, coruja dos infernos, grávida Opa, temos aqui um CD satânico Como podem ver Ai, eu pre-ado a bracadão, Niu Pera, tô com o seu bolo Peraí, não era bolo, não? Eu tinha ouvido bolo Ok Então é aqui onde a mágica acontece Vamos ver Cidade dos Magos Oh meu Deus, trouxe o meu nem um graveto Uh oh Hora de lutar, mas eu acabei de chegar, mano Vem aqui ó, poderes mágicos, tá? Oh, viu? Pera, pera, pera Vem aqui ó, que um rabo poderoso Boa Boa de superclão Bota só mais um Yeah Eu quero ficar com os meus amiguinhos Hora de aventura Ai errei Pera, pera, pera Isso Pera, mais um pouquinho pra lá, por favor Não Não Liga um geninho Ah, não merece do que eu só matei só Ok, uma, duas, duas, duas Que mágica Ah, quase me potei Quase me potei Vou juntar o Jake com a varita Que que dá? Me dá? Me dá? Tá Deixa eu testar mais coisas Porque é incrível O que? A minha espada com o Jake Não Não Essas coisas não combinam É, matemática mesmo Minhas aulas de matemática Não foram inúteis, afinal Ok, antes de entrar pro reino doce Eu, literalmente Vou terminar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Até porque, né Quem não gosta de fingir que seus amigos Que diabo é Mano, é uma Ah, é a princesa de fogo Ela tem um rabo Ela tem um rabo, mano A princesa de fogo tem um rabo Ah, é, tá Não tem mais nada nesse jogo, mano Tá Até o próximo vídeo, e Fuuuui Tchau